Nas Veredas do Vereza, o podcast do Carlos Vereza. Comemorando os 200 anos do aniversário de Fyodor Dostoyevsky, eis a nossa modesta homenagem. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nasceu em Moscou, Rússia, no dia 11 de novembro de 1821. Filho de Mikhail Dostoyevsky e Maria Fyodorovna Netshaevsky, ficou órfão de mãe no dia 27 de fevereiro de 1837. Nesse mesmo ano, foi enviado para São Petersburgo, onde cursou a Escola de Engenharia Militar. Em 1839, seu pai, que era médico, foi assassinado pelos colonos da fazenda onde vivia. O fato provocou grandes transtornos na vida de Dostoyevsky, que teve os primeiros ataques de epilepsia quando soube da morte do pai. Em 1841, o escritor dedicou-se à composição de dois dramas históricos, Boris Gudunov e Maria Stuart, mas não os concluiu. Dois anos mais tarde, terminou seus estudos e começou a trabalhar na sessão de engenharia de Petersburgo. Traduziu duas obras românticas, Eugênia Grandet de Balzac e Dom Carlos de Schiller. Em 1944, demitiu-se do cargo público e começou a escrever o seu primeiro romance, Pobre Gente, novela que descrevia o ambiente medíocre onde vivia. A obra foi publicada em 1846. Em 1847, publicou a segunda edição de Pobre Gente e, em 1848, publicou o romance O Duplo. Em 1847, Fyodor Dostoyevsky envolve-se na conspiração do revolucionário Mikhail Petraszewski, no combate ao regime de Nicolau I. É preso e condenado à morte, mas no último momento teve a sua pena comutada em deportação. Passou cinco anos na Sibéria, sujeito ao regime de trabalhos forçados na companhia de criminosos comuns. Passou mais cinco anos como soldado raso em um batalhão siberiano para cumprir o restante da pena. Nessa época, casa-se com Maria Issaievna. Vida literária. Anistiado em novembro de 1859, Dostoyevsky volta para São Petersburgo totalmente transformado pela dura experiência. Crime e Castigo, em 1866, publica a obra Crime e Castigo, seu primeiro grande romance, que narra a história do estudante Raskolnikov, paupérrimo, que resolve matar uma miserável para salvar a si e sua família, mas logo se vê obrigado a matar outra pessoa inocente e sai sem ter roubado nada. O jovem passa a viver da culpa pelo ato cometido. Suas conversas com o comissário de polícia destroem seus nervos e, por fim, confessa o crime a uma prostituta que lhe mostra o caminho do arrependimento e do evangelho. A obra é uma grande reflexão existencial sobre como o ser humano se relaciona com as questões divinas. Os Demônios. Os Demônios, publicado em 1871, é um grande romance político. Uma caricatura dos círculos de conspiradores, revolucionários, anarquistas, niilistas e ateus, que o escritor conhecia tão bem a partir da experiência própria e que ele denuncia. Sim, ele denuncia nesta obra por quererem destruir a Rússia e a igreja ortodoxa. A obra foi alvo de ataques da imprensa, chegando a ser posta em dúvida o equilíbrio mental do autor. Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov foi a última obra de Dostoevsky. É considerada a sua obra-prima. O romance é uma verdadeira teia de personagens. E a obra é permeada pelo discurso indireto, com livres reflexões do próprio autor sobre os personagens. Mais uma vez, o crime é o tema central. Uma tragédia se abate sobre a família quando o velho Fyodor Karamazov é assassinado por um dos seus filhos. Houve quem visse na trama uma espécie de alegoria da vida intelectual russa. O velho Karamazov seria, por exemplo, a personificação de todos os pecados exuberantes e brutais da Rússia. Fyodor Dostoevsky era um escritor profundamente religioso. Seus romances não só abordavam questões existenciais, culpas, suicídio, estados patológicos, como tinha predileção pelo fantástico, pela sátira e até pela comédia. O escritor não hesitava em lidar com as grandes questões políticas e religiosas. Uma síntese das obras de maior destaque de Fyodor Dostoevsky. Uma síntese, hein? Pobre gente, o duplo, noites brancas, humilhados e ofendidos, memória da casa dos mortos, memória do subsolo, crime e castigo, o jogador, o idiota, os demônios, o adolescente, os irmãos Karamazov. Fyodor Dostoevsky faleceu em São Petersburgo, Rússia, no dia 9 de fevereiro de 1881, vítima de epilepsia. Fyodor Dostoevsky Sou um sujeito doente, sou um sujeito maldoso, um cara repulsivo eu sou. Acho que o meu fígado está mal, aliás, não entendo patavina de minha doença e nem esquecei o que me dói. Jamais me tratei nem me trato hoje com todo o respeito pela medicina e pelos doutores. Ainda por cima, ando supersticioso ao extremo, digamos, a ponto de respeitar a medicina. Sou instruído o suficiente para não ter superstições, mas ainda assim as tenho. Não, eu não quero tratar-me por maldade. Sem dúvida os senhores não se dignam a compreender isso. Pois bem, mas eu compreendo. É claro que não poderei explicar-lhes a quem exatamente prejudicarei nesse caso com a minha maldade. Eu bem sei que nem os doutores causarei algum dano pelo fato de não recorrer a eles. Eu sei melhor do que qualquer outra pessoa que tudo isso não vai agredir a ninguém, mas tão só a mim, a mim mesmo. Contudo, se não me trato é por maldade. Dói-me o fígado? Então, que dor, mais ainda. Esse texto que eu li é a abertura de uma obra-prima de apenas 138 páginas. Diário do Subsolo, ou Homem do Subsolo, de Fyodor Dostoyevsky. Foi publicado em 1864. Essa obra impactou profundamente o Alberto Camus, Jean Possato e Nietzsche. Nietzsche ficou atônito, né? Essa descoberta fortuita numa livraria, disse ele, Abalou-me profundamente, modificou toda a minha maneira de pensar, de sentir, de filosofar. Não é dito o nome do personagem, ele não fala o nome dele. É amargo, niilista, não acredita em nada. É a maldade em estado quinta e insenciado. O Oleg Almeida, que traduziu o Diário do Subsolo, ou Homem do Subsolo, diz, Este Diário do Subsolo não é a mais conhecida nem a mais extensa das obras Dostoyevskyana. Contudo, a posição marcante que ela ocupa entre as pérolas da literatura mundial é justificada na opinião unânime dos críticos e leitores pela singularidade do seu conteúdo e, mais ainda, pela abrangência das questões filosóficas e psicológicas abordadas nela de maneira direta e vez por outra contundente. Aspas. Eu queria destacar, tornando-a mais visível para o público, uma das personalidades do nosso passado recente, um dos representantes da geração que ainda está viva, promete Dostoyevsky numa brevíssima nota autoral que precede o livro, deixando bem claro que o diário não se refere a um indivíduo concreto, mas sim a toda uma categoria de pessoas visceralmente ligada ao contexto geral de sua época. E tem aqui uma outra declaração. Dostoyevsky é um daqueles escritores que conseguiram expressar-se em suas obras. Nestas se refletiram todas as contradições do espírito dele, todas as suas profundezas sem fundo. Com o destino de seus personagens, ele contou o seu próprio destino. Com as dúvidas deles, suas próprias dúvidas. Com as duplicidades deles, suas próprias duplicidades. A peculiaridade do seu gênio era tal que ele chegou a narrar em suas obras todas as minúcias de seu destino pessoal, que é ao mesmo tempo o destino universal do homem. Ivan Turgenev E aí E aí E aí